Glória a Deus! Hoje, segunda-feira, 26 de julho, é o nosso Devocional do Pelegrino Rumo ao Céu. Deus abençoe sua vida e mais este dia, começando mais uma semana. E o tema de hoje, a transformação. Nós, cristãos, estamos num processo contínuo de transformação. Transformação significa uma mudança, sair de um estado para outro. Quem vive a lei, ó Deus, está também sendo transformado. Só que está sendo mudado em seu ser a cada dia para ficar mais longe de Deus, mais perto de tudo que é contrário a Deus. Essa é uma transformação maligna. Quem serve a Deus está sendo transformado no sentido de estar cada vez mais se aproximando do Senhor Deus. Paulo, escrevendo aos romanos, disse, inspirado por Deus, Não devemos nos conformar com o sistema maligno deste mundo, Que quer nos transformar em seres perdidos, sem Deus, entregues a vícios, escarnecimento, devassidão, linguagem obscena, obstinação contra Deus. Quem se conforma não será transformado para Deus, mas estará cada vez mais transformado num ser escravo das trevas. Primeira postura, portanto, que temos que ter para que venhamos a experimentar a transformação segundo Deus, é a do não conformismo. Não se conformando em viver alheio a Deus, iremos começar o processo de transformação, renovando nossa mente na preciosa palavra de Deus. Não tem como ser transformado deixando o sistema maligno sem Deus fazer lavagem cerebral em tua mente. Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem que estar renovando tua mente na palavra, para que você possa estar na verdadeira luz. Do contrário, as trevas irão te engolir, como está engolindo a maioria das pessoas hoje. Deus tem como objetivo nos transformar na imagem do seu Filho, o seu Jesus Cristo. Repare nessa passagem. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, segundo Coríntios, capítulo 3, verso 18. A imagem de nosso velho homem vai desaparecendo e começamos a vermos Jesus em nós. O processo de transformação seguirá durante toda a nossa vida, até que um dia no reino de Deus seremos completamente como Jesus. A transformação começa aqui e tem sua fase final no reino de Deus. Assim chegará ao fim o processo de transformação que começou nessa terra. Diante dessa realidade grandiosa, João, inspirado por Deus, diz E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3, verso 3 Você tem buscado o caminho de se purificar ou está cada dia mais sujo, cada dia mais cheio de palavras pornográficas? Você tem se transformado a cada dia no servo de Deus ou está cada vez mais parecido com o ser das trevas? Em que você está sendo transformado dia a dia? Está sendo transformado de glória em glória ou de sujeira em sujeira? Se afundando cada vez mais em lamaçais que estão te denegrindo e por fim te levarão ao desespero do inferno sem saída? Você está vivo, por isso ainda pode ser transformado, ainda pode sair do lamaçal, pois maior é o poder de Deus. Mas para que você venha a ter o livramento do lamaçal e começar a ser limpo, transformando-se de glória em glória, é necessário você, do fundo do coração, querer isso. Não adianta pedir algo a Deus se no fundo você não quer ser liberto. Tem que querer. E se do fundo do coração você quiser, Deus te dará forças para ser o lamaçal que está te transformando num verdadeiro farrapo humano. Aproveite o tempo, aproveite que a porta da salvação está aberta, pois quando ela se fechar não adiantará bater. De perdido você pode passar a ser um encontrado, de sujo a limpo. Peça perdão. Jesus te ama e quer te resgatar. Então viva mais dominado pelo pecado. Não viva conformado em ficar comendo lixo de noite. Receba o perdão. Se arrependa e passe a ser transformado pelo poder de Deus. Faça a restauração de arrependimento. Deus Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, convencido pelo Espírito Santo, peço perdão. Perdoe-me, meu Deus, por meu viver no lixo deste mundo. Não quero mais ser denegrido pelo pecado. Quero ser transformado de glória em glória. Não quero respirar o pecado. Quero respirar a Tua presença. Resgata-me. Quero ser Teu servo. E um dia estar em Teu reino. Obrigado, Seu Jesus Cristo, pelo Teu perdão sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu orei. Glória a Deus. Amém. Oh, glória. Que palavra maravilhosa para nós iniciarmos esta semana. O Senhor, Ele nos resgata, Ele nos transforma na imagem do Senhor Jesus a cada dia. Às vezes nós lemos isso e falamos, mas isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível e Ele vai nos transformando dia a dia e por fim, no reino de Deus, teremos a transformação completa e seremos como Jesus. Isso é maravilhoso. A maior oportunidade que nós temos é estarmos aqui para nos arrependermos e recebermos o perdão, o resgate do Senhor. Não desperdice essa oportunidade. O Senhor resgata, o Senhor perdoa, o Senhor transforma. Não desista. Persevere. Não pense que, ah, não, isso é só para os outros. Não. É para você. É para mim. Todos nós somos falhos, mas todos nós podemos perseverar e a cada dia o Senhor vai fazendo sobra de amor na nossa vida. Ninguém é o perfeitão, mas somos lutadores, perseverantes e não queremos nos conformar com este mundo. Nós queremos ser transformados pelo Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Nosso devocional do peregrino rumo ao céu de hoje fica por aqui. Tenha uma segunda abençoada. Você e sua família fiquem com o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um devocional do peregrino rumo ao céu. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.